Ajeitando, tava aqui Ajeitando, mas a batida de novo Conseguiu, deixou o Vittal falando sozinho De Trivela, bom passo, atenção, sabe o cara sobre o gol França, gol Gol Matheusinho passou pra ele, invadiu, atrasou-lhe o gol Gol Opa, Rio, né? Transmitimos aqui na Flá TV, vai você Ó o Mengão, Tiaguinho, bateu pro gol É pra comemorar Gol Ele recebeu o Matheus Souza pelo dedo De outra bola pra ele Dominou no peito, busca espaço, bateu no direito Caique David, o Wesley vem pelo meio E o dentro do lançamento, olha a saída do... Matheus França com espaço, botou na frente Tenta fazer tudo sozinho, bateu o golaço Gol Gol O cara da marcação do Everton Passe lá dentro Passe lá dentro, França Gol Do Brasileirão, o Floresta Lá vem lançamento da entrada O cara apertou, domina o seu Gol Tiaguinho, já fez um golaço, fez um gol 0-4, gol Matheus França Gol Gol A Rascaeta bateu na bola, não se ensaiado Davi Luiz ajeitou, pintou a chance Gol Gol Achei Gol Ouvida Ateca esquerda Pedro Vem focado do mundo, em Ticcião Ateca Gol Ateca Gol Ateca 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 Tupu! 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 Ali na área, Pitor, também um desvio de cabeça! GOOOOOOOL! Tupu! 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 Mateus França, Isaac, Mateus França, GOOOOOOOL Tchau, 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 tchau